Música 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 Pronto do salto então? Pronto do salto, vai me deixar esborrachar no chão, hein, meu? Vamos lá, vamos lá É isso aí, falta bem pouco agora Vou pegar o sunset aí, ó O sol é especial Música 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 Vamos lá Vou sentar ali, você senta no meio das minhas pernas Música 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 Parabéns ao Salta! Muito bem! Muito bom! 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 Beleza! 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 Boa! 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 Agradeço a Deus por estar vivo, cara! É por estar aqui! Só isso que eu não sei, cara! Valeu! Boa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri